Confira agora o resumo semanal de 22 a 24 de maio de Poliana Moça. Segunda-feira, 22 de maio, capítulo 306. Formiga encontra Jeff e Brenda na faculdade e avisa que agora vai estudar gastronomia. E Una acredita que Pedro e Clô estão escondendo alguma investigação dela. Sobre a votação para decidir o representante da comissão de formatura, Poliana mostra para Song o vídeo da colega sabotando a urna. Song nega a atividade e alega que Poliana fez uma montagem. Em conversa com Poliana e Song, Renato diz que fez a contagem da urna e que houve mais votos do que alunos, comprovando o fraude. Pedro e Clô decidem expor para Una que a irmã dela fraudou as urnas. Poliana sugere que ela e Song fiquem como representantes da comissão de formatura. Renato aceita, mas declara que vai ter que contar para os pais da Song sobre a ação da Luna. Otto visita Luca na cadeia e afirma que ele e o pai do garoto estão empenhados em tirá-lo do local. Otto fala para Luca que a Look for Tech não está indo tão bem. Gloria oferece o apartamento dela para Celeste morar temporariamente. Ela aceita e fica emocionada com o carinho da avó. Um ano se passa e Poliana se prepara para a formatura. Walt Disney faz contrabando de aparelhos celulares na prisão. Finalmente o verdadeiro nome do Formiga é revelado. Formiga entrega comida na casa de Celeste e eles conversam sobre a vida. Celeste e Formiga flertam. Terça-feira, 23 de maio. Exclusivamente neste dia por conta do futebol, o SBT não exibe Poliana Moça. Quarta-feira, 24 de maio, capítulo 307. O SBT não revela o resumo do último capítulo. Ou seja, senhoras e senhores, isso vai ser tudo o que vai rolar na próxima semana de Poliana Moça. Fiquemos aqui no hiper mega aguardo aí. Dois desfechos de Juliana e dois desfechos de Marena. Que conforme a gente viu, não são revelados aqui para a gente. Até porque, senhoras e senhores, como a gente sabe, só acontecerão no último capítulo de Poliana Moça. O que se revolta aqui é o desfecho da Celeste. Um desfecho aonde a personagem não paga pelos seus crimes. Pois é, pois é, pois é. E se gostou de saber de tudo o que vai rolar em Poliana Moça, de 22 a 24 de maio, não deixa de deixar o seu like. Também não deixa de defer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.